Fala galera do Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano Então já para tudo que você tá fazendo, porque o Youtubers Life tá cabuloso Te inscreve no canal, meu querido, ativa o sininho e deixa o comentário aí, deixa o like também, demorou? Manos, fui lá na escola e a minha nota foi 8, pô mano, com um cara estudioso eu tô muito bem, né? Pô, você tá doido, 8? Na minha época de escola se eu tivesse 8, irmão, era a mesma coisa que você tá deixando o like aí pra mim Eu tirava 7,5, 8, olha, ganhei 50 real, olha, maravilha, um 8 é realmente uma nota ótima, estou orgulhosa de você Tome aqui seus 50 reais de recompensa, continue estudando, obrigado mãezinha, obrigado, ganhei 50 real, compa tudo de jogo Ô véi, eu tenho saudade dessa vida, se vocês não tem, mano, às vezes vocês, alguém aí é velho, alguém aí é mais novo Mas mano, é muito bom você só jogar e estudar, tá ligado? É muito bom, hoje em dia não, hoje em dia tem mais coisa pra fazer Tem pensão pra pagar, tem um monte de coisa, mas tá valendo, mano, tá valendo, tá valendo Mano, vamos aqui então trabalhar em cima dos jogos que a galera pediu aqui pra gente jogar Se eu não me engano, é, eu não tô lembrado mais dos jogos, Counter Strike o cara pediu pra gente gravar Vamos gravar um Counter, né, que eu tenho esse aqui pra fazer O Counter Strike a gente ainda não gravou, vamos gravar aqui, ó, é, novo hacker no CS É, já grava assim pra galera ficar sabendo, eu mal peguei o jogo, já tô hackeando, tá ligado? Que é esse o bagulho, mano, nossa, velho, vamos lá, tutorial do jogo Vamos aqui, é um conselho, beleza, dá aquele conselho tal, né, cabuloso Tem que ensinar a hackear direitinho, ó, comentário técnico, temos que comentar aqui Fazer aquele comentário técnico de como que faz pra hackear Depois a gente dá aquela crítica engraçada, porque nós estamos matando todo mundo dando HS Pau, 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 pau é foda, né, mas tá valendo Depois um cara me mata com um hacker pior do que eu, aí eu faço uma crítica chata, eu xingo todo mundo Beleza, eu acho que eu já acabei de gravar, beleza, já gravei, aqui, ó Eu faço, mano, pela minha ideia, tá ligado? Olha, olha esse vídeo se encaixando, belezinha, mano Eu, eu menos dois de engraçada, aí não, hein, velho Eu dei mole, eu sou mais engraçado do que, do que crítico Novo recorde? Novo recorde, maluco! Beleza, vamos publicar o vídeo, tá ligado? Eu já passei na prova mesmo, é, serviço de gameplay Pera aí, vamos dar uma olhada no serviço que a gente tem aqui Ó, Cold Strike, do Raul PC, esse aqui eu já gravei, serviço de gameplay Broken World, e esse aqui é Broken World também Então se eu gravar um só, já funciona os dois? Será? Vamos, eita, o PC pifou no meio da noite, mano Substituir, vamos consertar, 10 conto, mano Poxa, aí é paia, viu, mano, aí é paia Vem consertar logo esse negócio aí, mano, PC pifou, velho Eita, deu ruim, hein Conserta stream rápido aí, mano, que o bagulho tá doido Eu tô precisando mexer nele, tem que renderizar aí Enquanto você conserta, eu acho que eu vou no banheiro Aí, já consertou Eu vou estudar, mano, vamos estudar Vamos estudar, eu preciso estudar, não tem jeito Tem mais um dia, mano, de serviço de gameplay Eu vou ter que gravar igual um louco Tá acabando de renderizar, tá enviando ainda, mano E o dia tá acabando, eu tô ferrado, mano Você já deixou o like no vídeo e falar nisso? Ô, bestado, faz sua parte, velho Tu tá assistindo, tu gosta de assistir Deixa pro outro like aí Eu vou chorar, mano, eu vou chorar aí Eu já tô enviando um vídeo bonitão, beleza? Mano, aproveitar que o vídeo tá sendo enviado Eu já vou dar um ralo ali, mano Ver se eu consigo uma grana rápida, tá ligado? Duas horas aqui, dez pila Pra compensar o dinheiro que a gente acabou de gastar consertando PC, tá ligado? E, mano, consertar PC é um caso sério Novas cartas disponíveis Nós temos novas cartas disponíveis Vamos desbloquear uma cartinha aqui de interação? Vamos ver aqui Eu tenho mi, pô, caramba, eu tenho muita carta, mano Conselho guru Ó, logo 3D, mano Desbloqueou uma logo 3D, viado Aí sim, hein Ó, conselho Deixa eu ver aqui Carta de corpo Crítica irritada Tem mais uma aqui, ó Frustrado Beleza, já consegui mais umas cartinhas aí Pra gente fazer nossos vídeos Obrigado por fazer o servicinho pra mim Não sabia, é Não sabia por onde começar Se eu tivesse um novo projeto Beleza Já conseguimos um serviço Já acabamos o serviço E subimos de nível, mano Beleza Só que temos um problema O próximo evento é daqui um dia Tá ligado? E eu preciso É... Gravar mais um jogo, mano É... Não, peraí Eu preciso escolher um jogo que tá aqui É qualquer... É o Broken World Não é isso Que a galera pediu lá Vamos trocar uma ideia Primeiro gravação Vamos lá Broken World Vou colocar Eu depois eu tenho que comprar umas peças pro computador, mano Vou colocar aqui, ó Novo Ó Novo Minecraft Novo Minecraft 2020 3D Vazou Ah, isso aqui vai dar visu demais Da conta Minecraft, gente Pra quem não sabe É o jogo do momento É o jogo Aí tem gente que fala Ah, já tá velho o jogo, gente O Mojangão Como diz o GameZu O Mojangão, mano O Mojangão é top 1 Até hoje Em 2019 Final de 2019 Vamos aqui, ó O mano da nova logo 3D Até hoje no YouTube Na vida real O Minecraft é top 1 dos jogos até hoje Não sei porquê Mas tá É, Mojangão Vamos lá Comentário engraçado Vamos fazer um comentário engraçado Beleza Frustrado Vou fazer mais uma crítica engraçada Beleza Que eu sou um cara engraçado, né, mano Eu me acho engraçado Vocês me acham engraçado? Deixem nos comentários aí, tá bom? E É, só tem esse aqui Que eu vou xingar alguém aqui Não sei porquê Comentário filósofo Filosófico Ah Olha, mano Os bagulhos estão se encaixando melhorzinho, hein Ó Se você, mano, tem alguma dica Pra esses bagulhos se encaixar melhor Deixe nos comentários aí pra mim, tá bom? Que eu leio os comentários Eu só não consigo responder todos Mas eu leio todos aqui da vida real, tá bom? Vamos lá Vamos publicar o vídeo Novo recorde Novo recorde 76 e... Oi Rodano Você está entediado e não sabe o que fazer É Joga um jogo no celular Como um chocolate Joga um jogo Joga um jogo no celular É Já estou respondendo um comentáriozinho aqui Tá renderizando o vídeo Mas que é isso, mãe? A escola ligou dizendo que você perdeu várias aulas essa semana Eu não perdi não, moço Eu estou tolado de coisa pra fazer, velho Se não... Ó, o dia do evento aí está chegando, ó O dia do evento está chegando Não sei o que eu vou fazer O vídeo está renderizando Eu vou perder gameplay Isso vai dar uma merda do caralho Agora eu estou fudido, mano E estou com sono Não pode dormir não, Zé Deita pra dormir não Não foi isso que eu te pedi Achava que eu podia confiar em você Porra, mano Foi mal, velho Parece que você não fez o vídeo que eu te pedi Nossa, o Felipe Neto, Zé Vai me xingar Parece que você não fez o... O vídeo que eu te pedi sem tempo Ou me ignorou Bom, vou contar sobre o seu profissionalismo Para os meus amigos Nossa, mano O Felipe Neto, Zé Não podia ter deixado o Felipe Neto O vídeo está renderizando, Zé Eu fiquei sem tempo, gente Vocês me desculpam É muita pressão ser youtuber, velho Pô, mano Ferrou, hein, velho Tem que ir pra festa Levanta dessa cama, meu filho Tu tem festa pra ir aí, ó Como é que nós fazemos pra ir pra lá? Aí, ó Aí, não Eu vou desse jeito aqui mesmo Vamos lá no evento, mano Vamos lá, porra, mano Nossa Eu não posso fazer isso, não, mano E a gente foi pro evento Vamos ver como é que é esse evento, hein, mano Deixa o like Já deixa o like Ó, e o evento, Zé Que doideira, pai Deixa eu conversar com a menina aqui Comprar um super mantendo Comprar um super mantendo Comprar um jogo Quanto que é o super mantendo? Oi, boa noite Quer adquirir um produto exclusivo? É, consiga 100 pontos Num dos jogos Ah, eu tenho que jogar aqui Pra ganhar os Nintendo? Demorou, então Não, não, não Vamos, vamos vazar Vamos deixar Deixa a novinha conversando aí Vamos trocar ideia com esse mano aqui, ó Falar sobre cursos Deixa eu trocar ideia com ele Ó, meu cliente Só fala com youtubers Que tem um jogo super mantendo Eita, mano Caramba, o segurança me barrou, Zé Vamos jogar esse bagulho aqui, então Fazer mil pontos, mano Tem que fazer mil pontos Pra garantir o Nintendo Deixa eu ver aqui Eu tenho que fazer mil pontos, mano Vou fazer mil pontos, mano Eu sou cabuloso Aê Ó Eu tenho que fazer mil pontos nesse jogo Não é isso? Ah, esse jogo aqui Eu tenho a manha Eu tenho a senha De fazer mil pontos nesse jogo aqui Ó, peguei mais uma vida Nossa senhora Nossa senhora Eu tô desviando é de tudo Eu tô pare... Ah, mano Eu vou perder minhas vidas Ah, tá chegando a vida aqui Tá chegando a vida Morri Aê Eu fiz mil pontos, pô Eu fiz mil pontos Pegaram o prêmio Vou ganhar um super mantendo, Zé Que legal Ótimo É Você me convenceu Toma aqui o super Nintendo É Claro Preço módico de DRD Beleza Esquendo a cabeça não, minha querida Conseguimos, mano Conseguimos comprar um Nintendo Agora eu vou comprar um jogo, né Deixa eu ver qual que são os jogos que tem aí Jogo novo Jogo novo, minha querida Ó, boa noite Quer adquirir um produto exclusivo? Consiga mil pontos em um dos jogos Ah, agora eu preciso conseguir mais pontos, mano Vai, meu filho Não para de conversar com a menina Tu quer o telefone do rapaz, mano Da menina aí Vamos lá Esse aqui é jogo? É, não Tem mais joguinho aqui, ó Pô, tá todo mundo Eu vou ter que jogar nesse aqui mesmo Não vai ter jeito, não Bora Tem que jogar rápido Tem que jogar rápido Tem três minutos só para ir embora, velho Vambora Agora é para estourar o boca do balão Tem que fazer o score aí, campeão Tá mais difícil esse aqui, viu Tá mais difícil Nossa senhora Mano, eu estou desviando das balas Igual eu fiquei em bloco Caramba, eu já perdi uma vida, mano Até agora Pô, mano, eu mereço agora cinco jogos Eu mereço agora cinco jogos Estou fazendo três mil pontos Três mil, mano Três mil pontos, mano Tá maluco, velho Ah, morri Beleza, mas dá para pegar meu prêmio Dá para pegar meu prêmio e conversar com o cara lá ainda Aí sim, mano Pegar meu prêmio Pô, eu tinha que ter que pegar Para você me convencer Eu tomo aqui um Super Nintendo Ok Eu acho que ela só me deu Ela não me deu o jogo Eu quero comprar o jogo Tá, cancela esse aí Vamos para o jogo Boa noite, quero adquirir Ah, tá de sacanagem Também não quero conversar com você mais, não Vá para a vala Vamos conversar com o mano aqui Falar sobre a Roll Sobre cursos Vamos conversar com o mano aqui Que tá Aê Quando eu morava com a minha mãe Ele sempre pegava no meu pé Você tem que estudar Agora eu tô livre Ó Você já possui o jogo Posso falar com o meu cliente? Hã? 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 Ele tá falando que eu não possuo o jogo, não? Falar sobre encontros Eu adoro encontros Não curto relacionamento sério Mas tem um encontro por aí Quer que eu inclua um encontro com você na minha agenda? Eu quero Incluiu aí, Zé Quer ser o seu best friend Tá ligado? Quem que esse cara parece, mano? Parece um Cauê Mouras Com o cabelo de foguinho Tá ligado? Beleza Ó, já trocou a ideia Papo, pururum, pirulito Falar sobre fama Não quero ser famoso Não me importa se as pessoas reconhecem ou não na rua Eu sou mais feliz assim Aham Então segurança do seu lado Aham 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 Tá Beleza Aham Show Pô, Eli Oi, Eli Pô, vamos conversar nós dois aí, mano Falar sobre moda, mano Cansei de moda Isso tá interessante demais Eita, mano O cara não gosta de nada que eu falo Falar sobre pessoas Vamos conversar nós dois aí, mano Eu não ligo para os outros Não importa comigo Caralho Você não se importa com ninguém, mano Quem que é você? Level 9 Baladeiro E faz esse vídeo Esse aqui é o Jacan Culinário Ah Vá pra merda então Não quero saber de você não Vamos voltar pra casa que eu ganho mais Certo O bom, tô indo embora Falou Nem quis conversar com mais ninguém não Porque eu fui sozinho Ó, chegou alguma coisa pra mim Chegou o Super Nintendo, zé Olha, chegou outro Ah, chegou o jogo Não vou vender não Vou vender o Super Nintendo não Deixa o Super Nintendo aí Foi publicado aqui Deixa eu trocar ideia com esse mano aqui Olha, nós não divertimos muito na convenção, Mike Queria te perguntar uma coisa Se você divide um AP comigo Este AP tem um quarto bem maior E ia facilitar a sua vida de YouTuber O que que vocês acham, galera? Vou dividir o AP com humanos, zé Como é que é o nome desse mano aqui? Que eu nem sei Ah, eu tenho que dar ok, né? Você tem que pagar dois meses de alugar adiantado Pra poder morar no AP Custa R$150 Quando eu conseguir juntar a grana Arrume as coisas e vamos morar junto Demorou Mano, tô com fome Deixa eu ir lá comer o bagulho, mano É cada coisa que acontece aqui Parece que o cara me convidou pra morar mais eles, zé Deixa eu comer aqui Deixa eu ir lá comer É... Olha o trabalho Deixa eu ver isso aqui É... Queria dinheiro sem... Desce a árvore Ah, beleza Você precisa fazer bicos e ganhar extra Dividir o apartamento Gênio dos vídeos Nível de habilidade Eu preciso fazer mais dois vídeos pra virar Vida de estudante Mano, eu... Essa vida aqui é perigosa demais, mano É muita coisa que tem, véi Beleza? Comemos um lanche Vem aqui, nego Ó Vamos gravar um vídeo do novo Super Nintendo? O que que vocês acham? Vamos... Vamos... Gravar um vídeo aqui do... Do Nintendo Cadê o Nintendo? Aqui, ó Super mantendo Ah... 66 na média Mas vamos gravar assim mesmo Vamos gravar Ó, eu... É... Tem que gravar desse jeito Então eu vou botar essa... Essa frase aí mesmo Bora gravar o Super Nintendo Primeiro jogo Super Nintendo Vamos botar uma logo 3D Beleza Loguinho 3D Vou colocar um conselho técnico Olhar assassino Eu acho que olhar assassino Deu bom E... Um comentário engraçado Eu acho que... Eu acho que não vai... Não vai fazer sentido Eu tô pegando a manha de fazer sentido aqui ainda no bagulho, galera Olha lá, ó Primeiro vídeo Segundo vídeo Terceiro vídeo Olha lá, não fez sentido Fragou Aí, pelo menos aqui ficou melhor Adicionar o título Corrigir cor Só avisar foco Vamos lá Publiquei mais um vídeo Do Super Mantendo E não foi nem recorde O vídeo foi vacaiado A popularidade do console é de 100% A popularidade do jogo é de 66% O interesse é de 70% Tá bom Tá beleza Mano, já renderizei um Tá publicado o outro Vou estudar Porque cês tá ligado Que tem que estudar, né, mano Eu vou nessa, mano O que que vocês acham Que que tá acontecendo Tem que ligar na Alane, né, velho Alane Aliane Eu não sei como é que se fala o nome dela ainda Tem que ligar lá nelas, é Porque a menina Não quis saber de mim Ela sumiu do quarto E o PC tá fudido Eita, nóis, mano PC ferrou Só que eu vou que você retele Só no próximo episódio, demorou Fiquem com Deus aí, mano Até a próxima Se você não tá assistindo a série inteira Eu vou tá deixando um card ali em cima Pra você É... Assistir tudo Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto Fiquem com Deus Até a próxima E... Falou Tchau 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 Tchau